O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas, o meu chapéu, se Deus tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas, o meu chapéu, se Deus tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Calma. Aí é ruim que você tá descansando. Boa tarde. Pombinha branca te está fazendo, lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me secar, vou na janela pra namorar. Eu sou o homem que tá no prão, o chapéu do ar do meu namorado. Vou me enxergar, vou me enxergar, curtir no chão, nem país é o porcarão, tenha mais educação. A galinha do vizinho, bota um, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez, bota dez, bota dez. Vou me lavar? Me lavar? Meu irmão! Quem gosta de mim é ele, quem gosta dela sou eu. O que é o que é papel? Quem gosta de mim é ele, quem gosta dela sou eu. Lá em cima do mar de jantinho, copa foi de vendedor. Quem bebeu morreu, o azar foi seu. Ele falou o que passa, né? Você acha que você passa a matar? Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Caranguejo, só é peixe, caranguejo, peixe é. Caranguejo, só é peixe, nós é dinamarém. Bora, palma, palma, palma. Bora, pé, pé, pé. Bora, roda, 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 caranguejo, peixe é. É, assim, é hoje, se você vai pedir. Não, não, não. Ti, 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 me bate aí, sou a minha senhora, o pintor de Jantzai. Não pode entrar e se sentar, conforme as pinturas nós iremos conversar. Lá em cima quero tudo bem pintado. Só para mostrinha do sapato enfermeçado. Lá embaixo quero pé de varadeira. Só para brincar do coração da cozinheira. No portão quero sete cachorrões. Só para assustar a cara feia dos ladrões. Tchim, 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 que deu seis horas. Adeus, minha senhora, o pintor já vai embora. Vem cá. Vem cá. O que você tem que fazer a surpresa? A canoa virou, foi deixar ela virar. Foi por causa do Zé que não soube levar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Zé que não soube levar. Tiriri pra cá, tiriri pra lá. O Zé é velho e não quer casar. Tiriri pra cá, tiriri pra lá. O Zé é velho e não quer casar. A canoa, a canoa, a canoa quer botar. Ixê, ixê, minha mãe me deu uma chuva, fui parar no dia inteiro. Alô, alô, o galo já cantou. Amarelo, amarelo, fui parar no cemitério. Oxo, oxo, fui parar dentro do coxo. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. Já é sino, bate no sino. Sino é de ouro, bate no toro. Tudo é valente, bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco, buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Lá, 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 na rua 24. A mulher matou um sapo com a sopleta. Um sapato, um sapato estremeceu. A mulher morreu. E o culpado não fui eu. Corre, cutinha, na casa da tia. Corre, cipó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Posso jogar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. Salada, saladinha. Vem entender a dica. Sal, pimenta. Um, dois, três. 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 Cadê o ronchinho que estava aqui? O gato comeu, cadê o mar? Fugiu pro mar, cadê o mar? O fogo queimou, cadê o fogo? A água apagou, cadê a água? Foi beber, cadê o pô? Tá amassando o trigo, cadê o trigo? A galinha comeu, cadê a galinha? Tá chocando o ronchinho, cadê o ronchinho? Quebrou! Agora caiu, cadê o ronchinho? Então vamos perguntar para os gatos, eles devem ser... A água apagou, é? A água apagou, é? Sa-sa-sa, a água apagouba... Cantam, cantam, cantam a noite e tia! Canta e canta, canha-carola! Chave, chave, chumaceira Chave, chave, chumaceira Nos ajude a descifrar Meio dia, macaco a sofia Panela no fogo, barriga vazia Meio dia, macaco a sofia Fazendo careta pra dona Maria A janeminha fecha Quando está chovendo A janeminha abriu O sol está aparecendo Fechou, abriu 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 Só não se deram Apenas Seu barco tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio Tinha um cachorrinho Ia, ia, ô Era ao, ao, ao pra cá Era ao, ao, ao pra lá Era ao, ao, ao Pra todo lado Ia, ia, ô Seu barco tinha um sítio Ia, ia, ô Nesse sítio Tinha um cachorrinho Ia, ia, ô Era ao, ao, ao pra cá Era ao, ao, ao pra lá Era ao, ao, ao pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Eu queria ser do alunos De qualquer qual Ia, ia, ô Ia, ia, ô Fui da loja do leste de dentro Ia, ia, ô Ia, ia, ô Fui da loja do leste de dentro Fui da loja do leste de dentro Ia, ia, ô Tinha loja do leste de dentro Eu comprei um piano Tão-tão-tão E aí 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 Cabeça, ovo, pé, 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 pé Cabeça, ovo, pé, 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 pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ovo, pé, 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 pé Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a letrada do mundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a letrada do mundo do mar Eu tirava a letrada do mar Apenas o arroz Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão com prato Cinco, seis, nove, três Sete, oito, 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 oito Nove, dez, comeu para dez de olhos vermelhos de pelo bandido deixando bem leve eu sou doente sou muito assustado porém sou deluso não vai se alugar já que o manhoso eu pulo pra gente vindo pra lugares vindo pra lembrar eu tô com passe eu tô novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.